Diversas pessoas já me pediram para colocar material sobre quebramentos aqui no canal. Quebramento de telha, de madeira, ou até mesmo aquela tábua de quebramento técnico. E eu quero dizer para você o seguinte, nós vamos colocar diversas técnicas de quebramento em breve aqui no canal. Só está tendo um pouco de dificuldade na gravação, porque a gente ainda está no período de pandemia e a gente fica muito limitado, principalmente com relação às pessoas para ajudar. Mas a gente fez uma matéria, eu fiz uma matéria já, tem mais ou menos... Eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2020. Essa matéria, se eu não me engano, ela foi ao ar em 2016. Já tem um certo tempo. Ela passou aqui na RIC Record aqui de Blumenau na época. Hoje essa empresa já mudou de nome. Do meu amigo, o repórter Emerson Luiz, que é um parceiro. Acompanha desde o início da minha trajetória aqui em Blumenau. Tenho muito a agradecer a ele. Então, se já estiver assistindo, Emerson, um grande abraço para você e brigadão pela força. Essa matéria já estava aqui no canal há um certo tempo, mas por algum motivo o YouTube achou que deveria cortar essa matéria e bloqueou o vídeo. Então eu vou tentar colocar esse vídeo novamente, espero que não bloqueie. E é uma matéria muito bacana, eu fiquei muito feliz em participar, os meus alunos. Você vai reparar, provavelmente você vai reparar que tem alunos nessa matéria que era na época faixa branca ou faixa amarela e hoje já estão na faixa vermelha, porque o vídeo realmente ele já tem bastante tempo, tá? Eu só estou colocando agora novamente, porque como eu falei, o YouTube naquela ocasião ele deu uma cortada ali no vídeo, enfim, não sei o que aconteceu, mas essa matéria ela não pode ser esquecida. Tranquilo, espero que você goste e fica aí com o Emerson Luiz. Grande abraço! E esta semana a nossa equipe acompanhou uma aula diferente de Taekwondo, um festival de quebramento de madeiras. E até eu me aventurei. O Guiopá, ou quebramento, é apenas uma das categorias de competição do Taekwondo, mas por aqui é novidade. Menos para o Rodrigo, que já conhecia a técnica do Rio de Janeiro, terra do professor Filipe. Eu vi outras aulas aqui em Blumenau, muito boas de profissional também, só que não é só luta o Taekwondo, tem a arte, tem a técnica, tem a respiração. Rodrigo é faixa verde e ponta azul, quinto gube, e já tem know-how para executar golpes mais complexos, que você verá daqui a pouco. Mas até quem é iniciante, faixa branca, se arrisca, não quer decepcionar. Tudo, no entanto, depende da concentração. Há todo um ritual para socar essa madeira de pinos. Eu tive um pouco de dificuldade no segundo quebramento, mas é normal, estou fazendo dois meses só e não tinha feito quebramento ainda. Aqui só tem fera. Relaxa, te dá mais autoconfiança, te deixa mais capacitado a desafios novos. Na hora de alongar, de se sentar, de respeitar os companheiros de treino, já ali já desenvolve a concentração. Beneficia a concentração, força e melhora a técnica, né? Tem ainda a mulher do Filipe, que já conhecia o quebramento no rio, mas apenas na teoria. Nunca tinha feito também, eu comecei ontem a fazer o quebramento em si, mas a técnica que eu já tinha mais ou menos, né? O grau de dificuldade vai aumentando. O desafio agora é quebrar telhas. Lembra do Rodrigo? Sim! Sim! É lógico que o professor não pode decepcionar. Afinal, no taekwondo, o praticante adquire liderança, autoconfiança. E aí? Despedaçado, não há mais nenhuma. Era o meu objetivo, quebrar uma telha. Ou cinco, seis. Mas vamos na madeira. Vou pedir o auxílio aqui do Filipe, para ele, primeiro, me ensinar algumas técnicas de concentração, para a gente tentar quebrar. Ou a madeira, ou o meu pulso, ou o meu braço, a minha mão. Alguma coisa vai quebrar, Filipe. Esse é o trabalho do Filipe e de todos por aqui. Resgatar a tradicional filosofia coreana do esporte. A herança milenar, olímpica, que andava esquecida, deturpada, desrespeitada. Eu trago para cá, principalmente, o taekwondo tradicional. O taekwondo que foi um pouco mais, um pouco esquecido, por essa questão de Olimpíada e Anderson Silva e tal. O taekwondo tradicional não está muito em alta, podemos dizer assim. E é o que eu estou querendo trazer para cá, para a região de Brumenau. Trago uma bagagem do Rio de Janeiro muito boa. É 23 anos de treinamento. E o nosso principal objetivo é justamente isso. É trazer realmente a essência do taekwondo, a filosofia, a disciplina, a integridade, o respeito de falar com os colegas. Sassá! Sassá! Doeu a mão? Na hora, só um pouquinho. É? O que é quebrão é um tijolo, mas é uma outra etapa. As telhas não iam dar certo. Tijolo é, poceiro. Mas já fui convidado. Não, muito nada. Está meio venelinho. Cuidado com todos aí, viu, rapaziada? Vocês já viram a minha técnica. Mas tem que ter concentração mesmo? Ou não? Eu sou horrível para concentrar. É. Eu dei um soco ali, a madeira ajudou também. A madeira é levinha? Mas a concentração pesa muito. A respiração. Que nada disso aconteceu no teu caso. Não, no meu caso, só dei um murro ali. Aqui no sirinho também. Perfeito. Mas foi legal. Adorei. Muito legal. Vou fazer uma assim para eu ver mais. Você, o Alexandre, todo mundo está convidado. Quero só abraçar o Gaúcho, que é o dono da Six One, da academia. Sim. Sempre cede lá as instalações. Gente boa. E foi legal. Foi bacana. Foi uma experiência muito boa. Acho que você, como quebrador de madeira, é um ótimo apresentador. Fica aqui como está. Alexandre José. É. Não sei não. Essa madeira não está muito religiosa, não. Vai, vai. Nam resto. Tchau.